Boa noite, galera aí que acompanha o meu canal, Caribeira TV na voz, começando mais um vídeo insano. E galera, no vídeo de hoje aí, não ligue pra minha cara de sono, acabei de acordar, mano, tô comendo pra caramba nesse Natal, velho. Tava muito magro, cara, tá precisando comer. Nossa, tô comendo muito nessa ceia aí, sobremesa, fazendo tudo mesmo pra ver se eu ganho um peso. Aí eu acabo que dormindo, né, porque não tem nada a fazer, galera. Não sei se vocês aí estão aqui onde que eu moro, mano, no interior, é uma cidade mais tranquila, sabe, tá bem calmo. Aí meus pais foram na igreja hoje agradecer. É muito importante, galera, você ir na igreja agradecer a Deus, entendeu? Eu não frequento igreja, sim, mas eu tenho uma visão que é muito importante, a parte espiritual, sabe, na vida. Você tá perto de Deus, você sentir o Espírito. E esse ano, galera, foi um ano bem... é cortubado, né, falar que falava certa. Por causa do corona, né, por causa de muitas coisas que aconteceram, acabei também perdendo o meu avô. Foi uma coisa que eu não esperava, né, acho que a perda a gente nunca espera na vida da gente. A gente tem que aprender. Mas a gente tá muito feliz aqui em casa, galera, sabe, a gente tá seguindo em frente, tá aprendendo uma nova história. E no meu canal também, né, mano, é a mesma coisa, sabe, tô refletindo bastante, né, esses dias que eu tô descansando, que eu não tô gravando vídeo. Eu tô entendendo, né, o porquê, né, dos meus vídeos, o porquê que a gente tá, né, nesse ramo, né. E é muito legal, galera, quando as pessoas reconhecem, cara, eu fico feliz, mano, tem muita gente aí que já vê a dedicação, vê que a gente quer mesmo algo diferente pra vida, entendeu. E eu fico muito feliz, cara. E 2021, mano, foi um ano de vitórias pra mim, sabe, foi o ano que eu caí pra caramba, só que foi o ano que eu aprendi a ser forte também, entendeu, galera. É, você sabe, né, que quando você tem um sonho, mano, você tem que persistir, mano, vai ser difícil, no começo é mais difícil ainda, mas tudo tem um porquê, galera. Tudo tem um porquê, sabe, e o meu caso, eu demorei pra entender os porquês, sabe, da minha vida, assim, mas hoje em dia eu entendo, sabe, eu vejo, assim, que eu tô no caminho certo. E é isso que importa, entendeu, se você tem o seu negócio, igual eu falo pras pessoas, né, que assistem meus vídeos, se você quer um canal no YouTube, você quer um dia, né, ganhar dinheiro com a internet, viver de rede social, você tem que ter paciência, cara. Você tem que ter história primeiro, você tem que ter algo pra vender pra depois você querer cobrar algo, entendeu. E eu fiquei muito feliz também, mano, que nós fizemos um empreendimento, né, primeira vez que a gente vendeu alguns produtos aí físicos, eu ia vender meia e cueca, galera, entendeu. Nós pegamos algumas unidades, acabou vendendo tudo, entendeu, foi muito rápido, foi menos de uma semana e eu quero ter alguns produtos, galera, pra a gente ter, como que fala, pra gente ter algo pra vender, né, mano, no canal, pra ficar mais top, assim, pras pessoas olharem com o teu olho, né, mano, olhar mais profissional, porque eu acho assim, mano, que chato é você pedir dinheiro pros outros, sabe, você pedir as coisas, assim, que é chato. Agora, se você tem um produto pra oferecer, as pessoas acabam comprando pra te ajudar, mano, e foi uma experiência boa que eu tive, sabe, que dá pra gente ganhar um dinheiro trabalhando do seu jeito, fazendo o seu marketing ali, entendeu, ajudando as pessoas também, porque tem que ser produtos, assim, acessíveis, que elas precisam, né, que elas usam no dia a dia, e que ela possa pagar, sabe, e não pesa pra ela. Então, é muito importante, se você quer começar um produto, aí, se você tem uma meta, né, de vender alguma coisa, o meu conselho é esse, mano, faz um preço bem acessível, sabe, que não vai contra, sabe, as ideologias, né, porque tem, hoje em dia, mano, lanche, essas coisas, assim, que são top de linha, transanal, assim, mano, né, top, mas às vezes você vai comprar, por exemplo, é 25 reais, 30 reais, e não é todo mundo que pode pagar, entendeu, é, um exemplo, por exemplo, igual o investimento que eu fiz, né, mano, nós comprou várias cuecas, pá, e começamos a vender por 20 reais, todo mundo comprou, mano, e logo, logo eu quero ter umas camisas também, vai ter umas camisas da Oakley, vai ter meia, eu quero ter três produtos aqui no meu canal, pra gente tá vendendo, pra o canal ficar mais profissional, né, galera, é, o YouTube na minha vida não é brincadeira, sabe, mano, é um propósito que eu tenho, e a gente também tem que ter um ganha-pão, né, mano, não adianta você achar que vai viver do sonho também, e não fazer nada, né, pra acontecer aquilo que você acredita, então é muito importante, você tem que ter uma visão que, você tem que ter uma mente evoluída, mano, e nessa parte tá sendo bom, porque minha mãe também, ela tá vendendo, entendeu, ela fica felizona, ela gosta de ficar oferecendo pros outros, e também, galera, se você quer vender, você tem que oferecer, mas o segredo é isso, eu não posso ter vergonha, mano, oferece, posta no Stories, no Facebook, o Facebook é uma ferramenta importante demais pra quem quer ter negócio, mano, e tem gente ainda que perde o tempo xingando no YouTube, no Facebook, cara, se você colocar qualquer produto lá, você vai vender, mano, você vai fazer dinheiro se você oferecer, entendeu, as pessoas gostam de quando você é esforçado, assim, Então, galera, é isso aí, mano, no vídeo de hoje aí, né, teve, falei um pouco sobre as metas, né, sobre 2021, 2022, galera, a gente vai vir diferente, mano, a gente vai vir já bem profissional mesmo, bem, querendo vencer mesmo com vontade, e esse ano, mano, agora é só curtir, só ficar de boa com a família, ficar comendo, né, ficar descansando, e as coisas vão se ajeitando, né, com o tempo, mano, a gente tem que, uma coisa que eu aprendi também esse ano, que a gente tem que aceitar a vontade de Deus, cara, é difícil aceitar a vontade de Deus, mas é preciso, sabe, pra você poder continuar nesse mundo, porque nessa vida, galera, existe duas vidas, mano, essa vida que a gente vive na Terra e a vida espiritual depois que a gente morre, entendeu, então a gente tem que dar valor, na vida espiritual, que é a vida quando a gente morre, a gente vai pro céu, a gente vai viver eternamente, porque essa vida é passageiro, é, tudo que a gente fazer aqui vai ficar aqui, então é legal que a gente tenha uma história diferente pra motivar outras pessoas e nunca se apagar, né, o que a gente quer trazer, né, pela pessoa que a gente é, pelos vídeos que a gente posta, entendeu, é uma coisa que nunca vai acabar, é isso, então é isso aí, galera, obrigado pelo carinho, feliz Natal aí pra todas as pessoas que acompanham meus vídeos, obrigado pelo carinho, esse vídeo é feito pra vocês mesmo, o meu, os vídeos, galera, ele não dá muita visualização, só que o tempo exibido fica bem alto, então é por aqui que eu tô, entendeu, é por aqui que eu, que eu me identifico, mano, pela qualidade, eu não tô preocupado em números, eu tô preocupado em, é, em chegar esse vídeo pra pessoa certa, então é isso aí, obrigado pelo carinho, espero que goste, feliz Natal aí pra você e sua família, próspero ano novo e até o próximo vídeo, é nóis! Obrigado!